Apresentação do menino de Jeová e na sua história E parece que vai demorar Se não souber voltar ao mande, não sei Se acha que sou, mas tudo vai se encaixar Tô aproveitando cada segundo Te sinto aqui, vira uma tragédia E não adianta nem me procurar Em outro time de luz Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu E não adianta nem me procurar Em outro time de luz Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu